Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Provérbios, capítulo 3, versos 1 a 4. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Que maravilhoso é saber que quando obedecemos aos mandamentos de Deus, a esses ensinamentos tão preciosos, são acrescentados anos de vida. Nós temos graça, paz, nós temos segurança nesse Deus. Vale a pena lembrarmos todos os dias. dessa preciosa promessa. Oremos? Ó Deus Santo, misericordioso, o Senhor é tão abundante, tão eterno, e na tua palavra nos diz que precisamos obedecer a tua palavra, precisamos obedecer a tua lei, aos dez mandamentos. isso é proteção para os teus filhos, isso é amor. Obedecendo assim, fazendo desta forma, vivendo em conformidade com a tua vontade, Senhor, certamente, teremos muitos anos de vida nessa terra, antes da volta de Jesus, e muito mais do que isso, viveremos a eternidade. Então, Senhor, sabemos que vale a pena viver para te servir. Reconhecemos isso neste dia, e decidimos obedecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.